Como é que faz um menino da televisão? Nossa, 40 anos que eu não tremia. Não, eu tô tremendo, não é? Dica, não, não. Casa de cultura é um negócio sério. Porque com medo, meu Deus, meu Deus, é lindo. É um tipo de música, né? E vamos homenagear as mulheres agora, né? Todas as mulheres, né? Vamos homenagear todas as mulheres. A música do livro, do livro de Paulo, eu falei com o diretor do conjunto, eu falei, vamos homenagear todas as mulheres. Porque é tudo comigo também, né? Vamos lá, homenagear todas as mulheres. Vamos lá. Só, vamos lá. Bonito. Agora chegou a mim, Não, não, não. É o seu nome, é o seu nome Norte a sul, no meu Brasil Caminha, sua mamãe, que não viu Mulher de verdade, sim senhor Mulher brasileira, respeita Agora que não há seu nome É o seu nome, é o seu nome Norte a sul, no meu Brasil Caminha, sua mamãe, que não viu Mulher de verdade, sim senhor Mulher brasileira, respeita Agora que não há seu nome Norte a sul, no meu Brasil Caminha, sua mamãe, que não viu Mulher de verdade, sim senhor Mulher brasileira, respeita Agora que não há seu nome Agora que não há seu nome Norte a sul, no meu Brasil Caminha, sua mamãe, que não viu Mulher de verdade, sim senhor Mulher brasileira, respeita Agora que não há seu nome Agora que não há seu nome Norte a sul, no meu Brasil Agora que não há seu nome Agora que não há seu nome Norte a sul, no meu Brasil Caminha, sua mamãe, que não há seu nome Norte a sul, no meu Brasil Caminha, sua mamãe, que não há seu nome Agora que não há seu nome Norte a sul, no meu Brasil Caminha, sua mamãe, que não há seu nome Norte a sul, no meu Brasil Caminha, sua mamãe, que não há seu nome Norte a sul, no meu Brasil Caminha, sua mamãe, que não há seu nome Pelo jeito relaxou, né? Acabou o nervosismo Fica aí menino, fica aí